Um grupo de mulheres está dando o maior prejuízo no comércio da Grande Curitiba. Elas se passam por clientes, entram nas lojas com sacolas escondidas e saem carregadas. De peça em peça, elas enchem a sacola. Na última vez, a loja teve um prejuízo de 4 mil reais. Do jeito que elas agem, é até difícil desconfiar. A gente tem que ter esse cuidado, esse álibi de quando a pessoa entra, já saber o que a gente vai, como agir, né? Então é bem perigoso mesmo e tem que cuidar. As donas dessa loja fizeram um boletim de ocorrência, mas preferem não dar a entrevista. Mesmo assim, a notícia sobre o furto e o prejuízo dessa loja de roupa infantil circulou na região. E agora, todo o comércio está em alerta. Essas mulheres já são bem conhecidas aqui, nessa que é uma das principais avenidas de comércio no Tatuquara. Elas chegam até as lojas, mexem nos produtos, colocam os produtos na sacola e depois saem como se nada tivesse acontecido. Deixa um pouco preocupado disso acontecer aqui também? Deixa também, né? A gente sempre está de olho, observando, mas é um descuidinho, né? É rapidinho ali, faz a limpa. Tem que cuidar bastante. Então eu acho que se tivesse talvez uma viatura parada ou algo assim que a gente pudesse acionar mais rápido, seria muito importante pra gente. Reclamação de muitos comerciantes. Seduzidos...